A Internacional Mármores e Granitos é uma empresa que vem se consolidando no mercado e tornou-se referência na Grande São Paulo, levando até seus clientes materiais de alta qualidade, dos mais tradicionais até os mais requintados, atendendo o consumidor final e também projetos de parceiros, arquitetos, decoradores e designers de interiores, sempre com muita qualificação em acabamentos e cumprindo com prazos e normas técnicas. A Internacional prima qualidade no atendimento e comprometimento total com o cliente. A Internacional Mármores e Granitos